Aplausos Queины Aplausos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Boa! Tira essa perda daí, assim Bora, Romilho! Vai com peça, tá com peça aí, mano Vai com a ponturriga! Vai com peça aí, ô, por favor Sobe, sobe! 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 Vai com uma torrada boa aí, São Paulo Atenção, atenção, por favor. Bruno Lafacine, Bruno Lafacine, para a área de aquecimento. Bruno Lafacine, por favor. Bruno Lafacine, Bruno Lafacine, para a área de aquecimento. Salma Grush e Hamza Mauna. 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 Na 4x0 para a turma, tem três minutos, mano. Tem três, Robinho, quanto é sério? A primeira é verbal, seus filhos. Agora vai no erro dele. Divertido na guarda já, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A turma, vamos lá! Uma vez mais para sempre em todos os ondios, não no vídeo do que este evento. É isso aí. É isso aí. É na verdade, Robinho. Bora, Robinho. Não vai fazer nada com esse pé aí. Já na metade, já. Falta cima. De cima não se mexe. 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 Não se mexe. Boa condição. O cara não quer nada. O cara quer ficar só aí. Boa. Boa tarde! Boa passagem! Cura pra cara, Romy! Boa, Romy! Tu vai pegar! Tu vai pegar! Tu vai pegar! Tu vai pegar! Vou pegar, Romy! Tu vai pegar! Essa lança vai cair. Temos uma volta aí! Vão pegar! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pega na cara aqui abaixo pra gente! Isso! Isso! Vai, vai! Vai, vai! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Bora, Robinho! Bora, Salom! Falta dois e meio para ele! Faltam dois e meio! Faltam dois! Ele vai pro Tonella! Pasta ele! Dois segundos! Faltam dois! Faltam dois! Faltam dois! Vai explodir o final! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não.